Quais citações devo evitar fazer? Pessoal, olha só, para responder essa pergunta, eu tenho umas opiniões, e eu acho que até a Elisa também tem essa opinião, os outros professores, só que assim, eu queria achar uma outra fonte externa para poder me apoiar também, porque às vezes é difícil falar e o aluno às vezes não consegue entender. Então eu até procurei uma fonte, eu achei um professor chamado Gilson Volpato, eu até procurei mais sobre o conteúdo dele, muito bom, é um conteúdo aparentemente um pouco antigo, e ele é do Clube de Ciência do IGVEC, então também me baseei no que ele falou para poder passar para vocês, então não é uma coisa de tirar da minha cabeça e nem dos nossos colaboradores aqui, a gente procurou trazer alguma coisa externa também, tá? Então o primeiro que você deve evitar fazer é pegar texto não lido. Então eu fiz um vídeo na internet falando, como é fácil você encontrar fonte, mostrei no Google Livros, e lá eu falei, você pega a citação aqui e tal, aí alguém comentou assim, ah, mas você fala para pegar a citação e a pessoa nem leu, você está incentivando a pessoa a não ler, cara, eu não imaginei, cara, eu não imaginei que você não ia ler, porque, pelo amor de Deus, né? Se você pegou um texto e vai citar, é importante que você saiba sobre o que o livro está falando, é importante que você leia, pelo menos os trechos mais importantes que tem a ver com o seu problema, saber se aquele autor é um autor relevante para o seu estudo, então existem várias formas, só que uma coisa que está acontecendo é que alguns alunos catam a citação sem ler o conteúdo, pelo menos falando o fichamento básico daquele livro, pelo menos com... Se você está pegando no Google Livros, lá que tem as visualizações de página, se você vai pegar a citação naquela página ali, vê se você tem acesso àquele conteúdo, aquele capítulo, dá uma lida e leia o máximo que você puder daquele livro, para que você faça um fichamento rápido e cite textos que você tenha conhecimento de leitura, tá? Evite citar textos, evite assim, não cite textos que você não leu, tá bom? Próximo é, evite fazer citação de tese, a tese ali, ela tem um pouco rigor, ela é na verificação da base empírica, então a tese, como o próprio professor falou, a banca lá tem gente como co-autor, então por exemplo, você faz e o co-autor ganha mérito em cima da sua... A cada vez que ele é co-autor, ele ganha esses méritos também, né? Então é como se eu fizesse um trabalho e citasse, colocasse a Elisa como co-autora, é como se ela tivesse feito também. Aí outro aluno fez e colocou a Elisa como co-autora, ela vai ser como se ela tivesse feito também, então ela só vai ganhando mérito. Então quando tem alguém na banca que é co-autor, então assim, fica meio chato essa coisa. Então assim, a tese é usada para melhorar o currículo, é interpretada como um nível ali de... Para você mostrar o nível, estudos acadêmicos mais elaborados e tal. Então tem esse tipo de coisa aí que eu tenho que falar, busquei mais informações para trazer para vocês, para vocês não acharem que estou tirando do nada. E aí o Volpato, ele faz lá, quantos materiais de tese foram publicados em revistas boas, ele falou, né? Ele falou, geralmente são artigos. Então ele reforça o uso dos artigos mais, né? Você pode usar uma tese, sim, pode, mas deve evitar, deve olhar para ver se essa tese, ela realmente teve uma base empírica forte, né? Então tem que procurar saber essas coisas. Outro ponto, resumos expandidos, evitar também, que também não tem uma base de revisão muito elaborada. Artigos que estão escondidos, que não se pode acessar ou achar facilmente. Então, por exemplo, no texto que eu fiz, eu trabalhava na Petrobras na época, eu peguei um negócio da Petrobras muito bom, um artigo lá dentro da Petrobras, só que ele estava classificado, ele não podia ser público. Então eu citei aquilo ali, eu tive que retirar. Por quê? Porque como a banca não consegue ter acesso àquele artigo que está escondido, ele não consegue ter acesso, então deve-se evitar. Aí eu achei uma forma. Se você for fazer, você pega aquilo, coloca como anexo e cita o anexo para ficar melhor, já que se você achar que é muito essencial, tá? E o último ali é notícias que a gente estava falando. Se você tiver alguma outra opinião, Elisa, pode falar aí para a gente poder debater o assunto. Concordo 100%, é isso também. Eu tenho bastante cuidado nisso também e oriento os meus alunos também para terem esse cuidado, principalmente com a questão de resumos expandidos. Ah, o resumo é grande, então eu posso... Mas é que assim, o resumo, ele já é um resumo de algo maior, né? Então pega a teoria, aí a gente já entra naquilo que a gente chama de preguiça intelectual, né? Ah, eu tenho um resumão aqui, mas a teoria está ali, está paradinha ali. Eu só tenho que ir lá pegar, mas aí eu tenho preguiça de ir lá buscar. Então dá essa impressão, sabe? Não estou criticando, mas eu tenho bastante... Assim, eu fico bem em pé da vida quando eu vejo meus alunos fazendo isso. Falar bem a verdade. Principalmente com os expandidos. Pois é, então já está tudo muito mais que explicado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto